Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos abordar um tema muito importante e que afeta a vida de muitas pessoas, a miastenia graves. A miastenia graves é uma doença neuromuscular rara, mas que pode ter um impacto significativo na qualidade de vida daqueles que a enfrentam. Vamos explorar o que é essa condição, seus sintomas, causas e opções de tratamento. O que é miastenia graves? A miastenia graves é uma doença autoimune que afeta a transmissão de sinais nervosos para os músculos. No corpo de uma pessoa com miastenia graves, o sistema imunológico ataca os receptores de acetilcolina na junção neuromuscular, onde os nervos se encontram com os músculos. Isso leva a uma fraqueza muscular progressiva e fadiga, especialmente durante atividades que envolvem o uso repetitivo dos músculos. Sintomas Os sintomas da miastenia graves podem variar amplamente, mas alguns dos mais comuns incluem fraqueza muscular, visão dupla, dificuldade para falar, mastigar e engolir, fadiga muscular após esforço e até mesmo dificuldade respiratória em casos mais graves. Causas? A causa exata da miastenia graves ainda não é completamente compreendida, mas sabe-se que é uma doença autoimune. O sistema imunológico ataca erroneamente os próprios receptores de acetilcolina, interferindo na comunicação normal entre os nervos e os músculos. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico da miastenia graves envolve uma combinação de exames clínicos, testes laboratoriais, em alguns casos, estudos eletrofisiológicos. Quanto ao tratamento, existem opções que incluem medicamentos imunossupressores, terapias de plasmaférise e, em alguns casos, cirurgia para remover o timo, que muitas vezes está envolvido no desenvolvimento da doença. Em resumo, a miastenia graves é uma condição desafiadora, mas com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, muitas pessoas conseguem gerenciar os sintomas e levar uma vida plena. É fundamental aumentar a conscientização sobre essa doença para promover um entendimento mais amplo e apoiar aqueles que vivem com miastenia graves. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem possa se beneficiar dessas informações e se inscrever no canal para mais conteúdos informativos. Deixe nos comentários suas dúvidas e experiências e até o próximo vídeo!